Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem Prazer, o meu nome é Karol, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal Então é isso, acompanhe o vídeo e solta a vinheta Oi Nen, tudo bem? E vamos iniciar mais um vídeo aqui nesse canal, um vídeo de decoração Hoje vamos montar uma linda decoração aqui no shopping Eu vou mostrar tudo pra vocês e sei que vocês amam saber o valor que eu cobrei na decoração Vou falar pra vocês aqui também nesse vídeo, tá bom? Então já peço aquele like pra poder ajudar o engajamento do canal da amiga de vocês E é isso, por aqui tá minha mãe, tá Antônia, agora eu vou virar câmera, não vou enrolar E vou começar a mostrar tudo pra vocês E galera, vamos começar a montar mais uma decoração aqui Como vocês podem ver, né? Ali atrás é a sala de jogos aqui do Playtoy, do shopping Partage E aqui são alguns itens, tá? Aí vai ter cilindro, tá aqui os três cilindros Lembrando que os cilindros estão assim, sem a capa, tá? As capas estão todas aqui separadas Aí o Antônio tá por aqui, minha mãe também, tô aqui encapando já os cilindros Minha mãe mesmo que faz todas as capas, então facilita, né? Aqui o processo das nossas decorações, tá? E aqui vai usar o painel redondo Vai usar o painel redondo Então aqui, ó, na caixa, né? A gente sempre separa as nossas caixas E aí com certeza tem aquele item decorativo Que a gente coloca em todas as decorações Quem é meu inscrito fiel sabe qual é o item Já coloque aí nos comentários Aquele item que tá presente em todas as decorações, tá? Já começamos a montar aqui, gente Gente, a minha mãe não tem o painel sublimado do tema, né? Como é que é o tema? O nome, Miguel? É o quê? É difícil, porém vou colocar escrito aqui pra vocês Aí a cliente fez por conta própria, né? O arco de bola E já tá lá prontinho E é isso, gente Ó, o salão vai fazer aniversário aqui Tá tudo prontinho A cliente já foi e deixou aqui tudo por nossa conta Pra gente tá conseguindo organizar e deixar a festa dela linda Gente, a cômoda Ela tem essa portinha aqui, ó Só que a cliente quer que essa parte aqui fique virada pra trás E a parte da frente fica lisa Por quê? Esse tema, né? Tem algumas coisas pra poder... Pra poder enfeitar, né? Então ela imprimiu esses alfabetos aqui E ela quer colar aqui nessa parte da frente Tá? Aí ela deixou alguns itens separados aqui Como esse aqui, por exemplo Essas aranhas aqui E é isso, gente Vou pedir o Miguel pra poder filmar E tá ali sentadinha aguardando Pela foto que a cliente mandou pra gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu desbloquear aqui o celular da minha mãe Que aí eu mostro pra vocês Pera aí Olha, a cliente, né? Mandou essa foto aqui pra poder minha mãe desenvolver Aí como vocês podem ver Ao invés das mesinhas, né? São os cilindros Porém está na mesma ordem, né? Então eu coloquei o cilindro grande O médio e o pequeno Aí eu vou colocar essas letras bem aqui, ó Na cômoda branca Por isso que eu deixei esse espaço aqui vazio Gente, como minha mãe não tem o painel sublimado A gente sempre manda fazer essa elipse aqui, ó É Mais de cima, né? Mais Aí essa elipse, gente A gente manda fazer, né? Do tema Aí minha mãe colocou um painel liso lá, ó Como vocês podem ver De longe ficou dessa forma aí Minha mãe colocou um pouco mais pra cima Por quê? Pra na hora da foto Conseguir aparecer o que que tá escrito Se colocasse muito centralizado no meio Não iria ficar aparecendo Ah, tá E depois do arco vai ficar dessa forma aí, ó Pensei que fosse ficar muito perto O arco com a bola Mas aí não ficou não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto